Hoje você é meu convidado para conhecer em primeira mão este maravilhoso showroom de três suítes aqui na Meia Praia, em Itapê. Sejam muito bem-vindos a este maravilhoso showroom aqui na segunda quadra do mar da Meia Praia, que acabou de ficar pronto e ele tem três suítes com 143 metros quadrados muito bem distribuídos nessa planta bem quadrada que eu quero mostrar para vocês em detalhes. Começando aqui pelo living, que vocês já podem estar tendo uma olhada ampla aqui do espaço, ele tem todos os espaços aqui sendo integrados juntamente, tanto a sala de TV, sala de estar, sala de jantar, espaço gourmet e cozinha. Porém, da mesma forma que ele é integrado, vocês podem ver que eles estão bem separados, conversando muito bem entre si. Para começar aqui pelo hall de entrada, que ficou bem bacana já com o espelho para servir de apoio na hora que você chega ou sai, né? Para poder dar aquela retocada. Indo para cá, a gente tem já a sala de TV, que ficou separada para esse lado, ou seja, não tem o problema de ah, eu preciso ir na geladeira pegar alguma coisa, tem que passar na frente da TV. Não, aqui a sala está do lado de cá, ninguém vai atrapalhar. Esse apartamento é um showroom que está completo, você não precisa trazer nada, só as malas, até a parte das louças estão aqui já postas para você. O lustre também que ficou num tamanho que comportou muito bem aqui a mesa de jantar para 10 pessoas, além da mesa de jantar, a gente tem já esse espaço aqui do espaço gourmet que já comporta mais 7 lugares sentados, né? Fora toda essa parte aqui ampla que você pode circular, né? Tanto é que o espaço é tão grande que foi colocado até aqui um balanço, né? Um balanço pendente aqui, porque realmente tem espaço nesse living. Só aqui no living a gente tem mais de 65 metros quadrados integrados, né? Inclusive vou mostrar agora para você essa parte que eu gosto muito, que é aqui da churrasqueira. A gente tem aqui já um espaço completo para você fazer o seu churrasco, já tem aqui os itens também que foi colocado ali, parte de facas e tudo mais. Churrasqueira automatizada, né? Então já está tudo instalado aqui, a gente tem inclusive um ponto de gás aqui, né? A cervejeira está logo aqui do lado, a bancada toda em mármore, então ficou muito bacana isso. E ainda esse espaço aqui, que eu achei muito legal, que é para você colocar as bebidas em gelo. Então já deixa aí. Inclusive ficou num local bem pensado, porque serve para quem está na mesa de jantar, para quem está aqui no espaço gourmet conversando com o churrasqueiro. Então tudo muito bem conversado nesse living. Enfim, mesmo sendo integrado, ele tem seus espaços isolados, vamos dizer assim. Então tudo isso você já encontra completo nesse apartamento, decorado, mobiliado. Tem mais um item que eu esqueci de falar. Ele é um apartamento automatizado, que a gente já conta também com automatização integrada ao apartamento. Estou vindo aqui para a cozinha para mostrar para vocês tudo que a cozinha tem, além dos elétrons já embutidos aqui, todos os elétrons prontos. A gente tem também a lava-louças aqui do lado também. Outro detalhe importante, que não se encontra muito nos showrooms que a gente vê, é essa calha úmida. É uma calha úmida, inclusive, que você coloca ali e escorre direto já ali para a cuba. Então você não precisa se preocupar com nada. Se quiser lavar uma louça, lava aqui. Se não tem a lava-louças aqui do lado, fica a teu critério. Fora isso, a gente tem também pontos de luz aqui, muito bem pensados. Pode ver por toda aqui a parte da cozinha, que é uma cozinha bem ampla. Tem bastante armário. A gente tem tantos armários aqui. Até nem parece que é um armário, mas é. Olha só. Tudo já com amortecimento na marcenaria. E uma das partes que me chamou bastante atenção aqui, ainda no living, é essa cristaleira que a gente tem aqui do lado. É uma cristaleira que é bem grande aqui. A gente tem até o pé direito. Inclusive, é um pé direito bem generoso nesse apartamento. Ela pega do chão ao teto. Então tem quatro espaços aqui para você colocar a parte de cristaleira. E conversa. Ficou muito bonito. Porque você entra no ambiente e já vê tudo isso aos seus olhos aqui. Então você vê essa entrada bonita. Até outro detalhe também que eu não comentei. A gente tem aqui o papel de parede líquido, né? Agora eu quero mostrar para vocês as três suítes que compõem o apartamento. Mas antes disso, um detalhe que eu acabei não mostrando antes, que é o lavabo, que serve para atender aqui as visitas, né? O living social é um lavabo muito bem decorado, né? E fica bem aqui do ladinho de todos os espaços que integra juntos. Então a gente tem aqui entrando já o espaço do corredor com as três suítes. Não tem nada de corredor. É literalmente entrando para as três suítes, né? Então isso também mostra a otimização dessa planta. Vamos entrando aqui na primeira suíte. É uma suíte bem ampla, confortável, espaçosa e muito bem decorada. É uma suíte aqui que a gente tem essa cabeceira aqui, né? Também bem confortável. A gente tem a questão dessas luzes aqui difusas, né? Então para ler um livro aqui em cima também vocês podem ver, né? Pode desligar o restante. Não incomoda, né? Ficou bem bacana. A questão também dos armários. Vai até o teto. E foi aproveitado, olha só, até os mínimos espaços que a gente tem aqui na suíte. A gente consegue aproveitar. Isso ficou bacana nesse projeto, né? Uma TV bem generosa também aqui para o quarto, né? E agora eu vou mostrar outra suíte aqui para vocês. A segunda suíte. É uma suíte um pouco mais clara, né? Mas ainda assim conversa bastante com o apartamento. Vocês podem ver que todos os ambientes conversam muito entre si, né? A gente tem aqui também o papel líquido, né? O papel de parede líquido. Também mais ou menos igual a primeira suíte com as cabeceiras confortáveis, essa questão da iluminação muito bem trabalhada, os armários, TV. Não comentei, mas as três suítes são climatizadas, né? E aí temos a terceira suíte também, que é uma suíte um pouco mais aconchegante, né? Os tons mais escuros, né? Olha a decoração dela aqui também, muito bacana, né? A gente tem aqui um quarto também. Na mesma forma, ela é bem confortável, bem espaçoso. E agora você já sabe. Se você gostou desse apartamento e quer mais informações, entre em contato com o time da Mercato agora mesmo. E agora você já sabe.